1, 2, 1, 2, 3 Hoje é dia de alegria, pode comemorar A patrulha canina veio te ajudar Chase e Marshall e o Ramon estão prontos pra missão Vestejar com você é a nossa evolução Parabéns, parabéns, vamos juntos cantar Com a patrulha canina, seu dia pra brilhar Que seu dia seja cheio de aventura e diversão Feliz aniversário de todo o coração Com o Sky é nas alturas voando pelo ar E a Everest pronta pra comemorar Zumba no oceano pronto pra nadar Todos reunidos pra te abraçar Parabéns, parabéns, vamos juntos cantar Com a patrulha canina, seu dia pra brilhar Que seu dia seja cheio de aventura e diversão Feliz aniversário de todo o coração Com o Sky é nas alturas voando pelo ar E a Everest pronta pra comemorar Zumba no oceano pronto pra nadar Todos reunidos pra te abraçar Parabéns, parabéns, vamos juntos cantar Com a patrulha canina, seu dia pra brilhar Com a patrulha canina, seu dia pra brilhar Que seu dia seja cheio de aventura e diversão Feliz aniversário de todo o coração Parabéns, parabéns, parabéns Juntos cantar Juntos cantar E aí E aí